o bicho tá na descida lá quebra a boca senão não tem apoio viu é 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 estamos na curva aqui é é é o 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